Pepe Meme Killer, olha só o novo memecoin aqui, Build on Solana, já está com a sua pré-venda, vem comigo com todas as informações que eu vou estar te mostrando neste vídeo. Fala investidor, tudo jóia? Silvio aqui e você está no canal Multiverso NFT. Antes de começar esse vídeo, gostaria de te convidar aqui a se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos relacionados a Web3, Tecnologias Emergentes e Inovação de um modo geral. Sem delongas, vamos aqui para o What is Pepe Meme? Pepe Meme is Original Pepe, olha só, Buy Now is Good Man. Aqui então a gente tem todas as informações relacionadas ao novo Metoken na rede Solana. 10k Ordinal NFT Club, então a gente já vê que eles têm uma coleção de NFTs, o meme que está sendo realizado de forma bem interativa com a comunidade, com também um airdrop no seu Twitter, que a gente vai estar mostrando todas as informações para vocês aqui. Grande detalhe é que na sua pré-venda eles já venderam mais de 1 milhão de dólares. Isso aqui traz para a gente uma relevância com o Meme Coin e por isso a gente está trazendo um vídeo para vocês aqui com maiores informações. Se eu clicar aqui em Buy Now, por exemplo, ele vai solicitar para que a gente conecte a nossa carteira. Então pode ser múltiplas carteiras aqui da Web3, inclusive a Metamask caso a gente queira, ou a Phantom, por exemplo, aí na Solana tranquilamente. Ok? Muito fácil, muito simples aí, é só você conectar e seguir o passo a passo para que você realize a sua compra caso você se interesse. Bom, Launching Zoom on Solana, basicamente a sua coleção NFT, a gente consegue ver imagens aqui dos seus NFTs e as suas informações também serão divulgadas posteriormente nas suas redes sociais. Para isso, as redes sociais estarão aqui na descrição e vocês conseguem ter acesso a elas aí de forma bem objetiva e clara e organizada aqui na descrição do vídeo. Web3 Games também, então esse projeto ele está trazendo uma perspectiva aí muito ampla, né? Muito completa no quesito de, além de ter a opção de você realizar staking, participar de uma coleção de NFTs, comprar na sua pré-venda, vão ter também jogos para Web3 aqui, onde você consegue estar recebendo aí, talvez um tap to earn ou talvez aí interagindo aí com a própria comunidade e estar aí cada vez tornando-a mais forte e uma unidade realmente de comunidade. Bom, então Pepeverse Game, né? Olha só, a quantidade de jogadores aqui que eles já estão almejando aí de 32 milhões aí. Airdrop Hub, eu vou estar mostrando para vocês um pouco mais de informações no seu Telegram. E aí é o seguinte, para vocês entrarem e comprarem, clicou aqui em Buy Now, conectou a sua carteira, vai entrar nesse site aqui, Buy Pepe, Total, Conceios aqui, aparece todas as informações, Total Raised, Next Price, Listing Price, Current Price, que é o preço atual, preço de listagem e o próximo preço, que seria o Next Price aqui, que tem todas as informações, total de transações, 24 horas aqui em quanto valorizou, quantidades de holders que já estava beirando 500 aqui, Dolphin, Fish, Shrimp, Auto Bonus Release aqui com outros tokens também, olha só, bem bacana aqui, né? De um modo geral, consegue os bônus aí, se você chega, por exemplo, a Wild, Wild aqui, né? Basicamente, você vai conseguir um 8% de bônus nas suas compras, 6% de referral também aí, bem bacana também. How to Buy, tem todas as informações aqui, consegue colocar aqui os seus tokens, você coloca qual que é a moeda que você vai utilizar para pagamento aí tranquilamente e clica em Buy Now aí, e você consegue colocar um Private Client Code também para conseguir bônus aí tranquilamente. O Leaderboard aqui dos competidores, as transações ao vivo, 2 horas atrás, compraram 30 dólares, 65 dólares, mais 30 dólares, 25 dólares, tem o ROI Calculator também para vocês verem aqui, quanto que vocês conseguem estar aqui recebendo, né? Imagino que você coloca aqui, por exemplo, uma quantidade aqui de tokens, né? O SD Amount, isso aqui é 2 dólares mais ou menos aí, pronto, coloquei aqui 250 dólares aproximadamente para vocês verem aqui. Move the slider to see how much your PPM will be worth at different price targets. Aqui quanto que ele, se ele bater, por exemplo, esse preço aqui, quanto que ele vai estar valendo, né? Olha só, bem bacana, né? Então quanto mais ele valoriza-se, maior aqui é o preço que você vai conseguir também aí tranquilamente. Se eu quiser resetar, eu reseto aqui tudo as informações aqui. Tem o Leaderboard, tem o Live Transactions, tudo aqui no seu site, link na descrição. O PVP, né? Que será aqui o seu modelo de interação, olha só, Intense PVP Matches, né? Então jogador versus jogador para você mostrar suas habilidades e Climb no Leaderboard, né? Que significa subir na sua tabela de ranking para que vocês consigam estar recebendo maiores prêmios conforme a sua colocação. Redes sociais aqui também e o Tap to Earn, né? Então a gente vai estar mostrando para vocês aí como é que está funcionando normalmente e tranquilamente. Vocês conseguem estar realizando o staking de Solana, pelo que parece aqui também, tá? Isso aqui também vai ser bem interessante porque está fomentando o projeto de um modo geral. Então tem as informações aqui relacionadas aqui ao próximo ano, né? De 2025, desde o Q4, que é onde nós estamos, para o Q1, Q2, Q3, nesse sentido vai. Aqui tem a sua Launchpad também, onde vocês vão estar conseguindo aí saber de projetos que estão sendo incubados pelo próprio PPMM, PPMM, onde vocês conseguem também estar conseguindo comprar partes desse projeto antes mesmo que saia a venda pública dele, né? Onde todos podem comprá-lo de forma geral, né? Então, bom, vamos lá. How to buy and connect, aí que tem todos os passo a passo aqui. Esse aqui é o 1 de 4, por exemplo. Posso clicar na direita, vai mostrando aqui, olha. Selecting an asset, né? Buy now, aí mostra aqui o passo a passo correto para vocês aí. Choose an asset, decide which cryptocurrency you will use, né? Para você comprar. E o passo 4 aqui, how to buy if you don't have crypto. Você pode estar criando a sua conta, etc. Fazendo todo o passo que está escrito aqui no seu próprio website. Bom, o seu token address é esse aqui do PPMM na rede Solana tranquilamente. Aqui são alguns detalhes aqui importantes sobre a sua tokenomia, né? Como, por exemplo, o seu supply total máximo, o seu fully diluted valuation, Tem o seu initial market cap também. Tem todas as informações aqui, initial circulation. E também o supply inicial aqui, para vocês terem como informações aí, como base. Seus fãs, o que eles estão falando, né? Olha só, Jeff Bezos. Então, tem outros aqui influenciadores e renomes aqui no mundo cripto, de um modo geral, no mundo da Web3 e também no mundo normal, né? No mundo tradicional, sem ser da Web3, que postaram aqui falando sobre a PPMM, né? Esse projeto está aproveitando desse hype aqui, para que ele consiga estar aumentando cada vez mais aí os seus números e está conseguindo fazer um fomo bem interessante. Então, mais de 40 mil jogadores, comunidade com mais de 500 mil membros, né? Então, é um projeto aí de porte maior. E a sua tokenomia aqui, destinada 37% para a comunidade, airdrop 14%, fundos 3%, tem todas as informações aqui, as porcentagens que vocês podem estar acompanhando. PPMM News aqui, então. Então, aqui tem as informações relacionadas às suas novidades. Saiu no Time, saiu no Business Insider, saiu na Forbes também. Então, tem várias aí, no caso, revistas e locais de jornalismo que estão falando aí sobre a PPMM Token aí na Solana, tranquilamente. E aqui, para você se tornar um parceiro da PPMM, você pode estar clicando em Apply to PPMM, para vocês estarem conseguindo preencher o formulário e conseguirem aí estar se tornando, quem sabe, parceiros, exchanges, né? Enfim, de um modo geral, parceiros estratégicos aqui do projeto, para que vocês consigam aí estar lucrando em conjunto. Entrando aqui na sua rede social, a gente já vê aqui nas mensagens fixadas, tem vídeo sendo lançado no YouTube de influenciadores aí, tanto no Brasil, quanto a nível internacional, influenciadores muito grandes aí, inclusive, também. Urgent Update from Reconfield. Então, tem outros canais aí fazendo essas parcerias estratégicas com o projeto. Dear Friends, Welcome to Reconfield, Major Project Update Coming Soon. Aí tem mais informações, Join the Bot, né? Então, tem outras parcerias aqui, que estão sendo realizadas aqui com o próprio PPMM. No seu Telegram, já conta com aproximadamente 4 mil aqui, membros, official links deles aqui, Dextool aqui também, para mostrar aqui sobre a Reconfield, e mais outras informações aqui, tudo nas suas mensagens fixadas. King of the Jungle, King of the Internet. King of the Jungle é o Leão, o Rei da Selva é o Leão, e o Rei da Internet é o PPMM aqui, com todas as redes sociais aqui, inclusive o Join the Airdrop. A gente pode entrar no Airdrop de uma forma bem simples. Entrando aqui no link que está aqui na descrição, vocês vão clicar aqui em Start tranquilamente. Aí vai mostrar para a gente aqui, olha. Tap on Start and Play, Nice Surprises Waiting for You. Aqui, olha. How to Play, PPMM Community and Play. Bom, want to earn even more? Aí é só a gente clicar aqui em Play by Launching, you agree. Clicar aqui em Launch, ele vai estar aqui lançando para a gente aí tranquilamente. Continuous Checking Day. Vamos colocar aqui no Day 1, né? A gente mostra o que collect tranquilamente. Bom, aí eles mostram aqui para a gente aqui, né? Como é que está aqui o meu PPzinho aqui, né? TFS Recovery, Maximum Energy, Passive Staking, Sales Live, R Shop. Se eu clico em cima dele, olha só. 500 out of 500. Eu posso ficar clicando nele aqui, né? Ó, 590, 590, 591. Eu estou clicando aqui, eu estou ganhando aqui os meus tokens aqui, os meus meme coins aqui, ó. Terminei aqui agora. Beleza, deu certo, né? Aí ele vai voltando automaticamente aí se ele quiser. Eu posso dar um Boost, né? Aí tem aqui, olha. Fast Recovery, Maximum Energy, Passive Clicking. Tem um Earn, Coming Soon, Play to Earn. Tem algumas tarefas, como invitar 10 amigos, invitar 3 amigos, né? E você consegue estar recebendo aí 250 tokens, 750 tokens, nesse sentido vai. Aqui mostra os amigos, né? Você também recebe 100 e os amigos também recebem 100 se você convida um amigo aqui para o projeto PPMM. E com o que a gente fez ali naquela hora, a gente conseguiu 16.3 tokens aqui. Seu Slive, eu posso clicar aqui e vai mostrar para a gente quanto que eles já receberam aqui, né? De valor total, a quantidade que foi em USTT, MATIC, AVAX, BNB, Ethereum. E nesse sentido vai aqui, vai mostrando aqui também no seu canal oficial. Vai descendo a página e vocês vão ver aqui que o pessoal está conversando, está interagindo. Uma comunidade bem ativa, né? Vídeos sendo publicado em múltiplas línguas, tá? Aqui em inglês, esse aqui em outra língua aqui que eu não sei qual língua que é essa aqui. Yen, Memecoin, Onset, não sei qual língua que é essa aqui, mas parece ser, aqui talvez um, não sei, não faço ideia, pessoal. Norway Grace, talvez uma língua ali da Inglaterra. Elon Musk comenta sobre Nova Pepe. Então tem um pessoal aqui bem interessante que está fazendo aqui vídeo sobre o Meme Pepe. E até porque, como eu mencionado para vocês, aí vendeu bastante e tem muitos influenciadores por trás aí deste projeto. Espero que vocês aproveitem aí o projeto. Tem um FAQ deles aqui também, tranquilamente, aqui, ó. Bom, de um modo geral, espero que vocês aproveitem aí o PPMEM. E se vocês gostaram desse vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações para mais conteúdos relacionados a Web3, Tecnologias Emergentes e Inovação de um modo geral. Sempre lembrando que isso aqui não é dica de investimento, sempre realiza sua própria análise e bons investimentos para vocês. Bebam água e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho